Deus falava comigo aqui profundo, aleluia, aleluia, e eu quero chamar ali a minha filha do Júlio Bíblia, não sei o nome dela, que é o de cabelo cachado lá da lua, vem aqui meu filho, ou glória a Deus, aleluia, Deus está dizendo que a promessa está em pé, a promessa ainda está de pé, aleluia, 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 abraça ela aqui, Jesus, abraça ela aqui, glória a Deus, ao mesmo que eu confio, confio, por favor, glória a Deus.